Peça os seus olhos e escute o que o Senhor tem pra te dizer A tua presença é tudo o que eu preciso Escute isso A minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como eu sempre quis ver Enquanto o Senhor sempre esteve aqui Mostrando o melhor, o caminho a seguir, Senhor A minha vida era triste de se ver Eu sempre quis aquilo que eu sempre quis ver Enquanto o Senhor sempre esteve aqui Mostrando o melhor, o caminho a seguir Me enche com tua glória E enche-me com teu poder Enche com tua glória E enche-me com teu poder Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de ti Me enche-me com tua glória Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de ti Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de ti E cura-me com tua glória E cura-me e serei curado Sarabim e serei sarador Renova, Senhor, o meu altar de adoração E cura-me com tua glória E cura-me e serei curado Sarabim e serei sarador Renova, Senhor, o meu altar de adoração Sabe por quê? Eu preciso, eu preciso Eu preciso te renaval Quem precisa do organovo do Pag? Então peça com ela e com força comigo, Senhor Peça, 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 peça Me enche com tua glória E enche-me com teu poder Enche com tua glória E enche-me com teu poder Senhor, estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de ti E enche-me com tua glória E enche-me com teu poder Enche com tua glória Peça a ele, pois ele tem que é novo pra você Preciso admitir Preciso tanto de ti Senhor, estou aqui Admitir que você precisa, vai Preciso tanto de ti E cura-me E serei curado Sarabim e serei sarador É novo, Senhor, o meu altar de adoração Diga isso, vai E cura-me E serei cura-me E serei curado Sarabim e serei sarador É novo, Senhor, o meu altar de adoração E serei cura-me com tua glória E serei cura-me com tua glória Aquele que está de pé Aquele que está de pé Cuidado para que não caia E eu preciso E serei cura-me com tua glória E serei cura-me com tua glória Será que eu vou voltar a ser o pregador Que eu já fui o dia Será que eu vou voltar a passar do ciclo de oração Como eu orava o dia Ele disse pra você É preciso confessar Se você precisa de renovo Põe a mão no teu coração Eu convido você a dizer isso com total sinceridade Pois Ele está aqui Ele quer responder você Seja respondido agora Seja respondido Se você precisa, a igreja pode dizer isso comigo E eu preciso de renovo Diga aí mais fácil, vai E eu preciso de renovo Mais uma vez Ele está ouvindo E Ele está aqui para atender seus filhos Diga aí E eu preciso de renovo Seja cheio da glória de Deus De renovo De renovo pra você Daí, daí, daí Eu preciso de renovo É preciso, é preciso Seja renovo Seja renovo Seja renovo Volte a falar em língua, filha Volte a olhar, filho Volte a pregar, filha Volte a acreditar Diga a Ele Se você sabe Diga Cura-me E serei curado Sarabim E serei sarado Renovo, Senhor Isso Meu altar de adoração Diga a Ele, cura-me E cura-me E serei curado Sarabim E serei sarado Renovo, Senhor Renovo, Senhor Eu convido fazer um convite Com você agora Convido você sair do teu lugar Você ir ao encontro De uma pessoa Que você não conhece Ao encontro De uma pessoa Que você não conhece Sai do teu lugar, vai Abraça ela Abraça ela Abraça ele Vá ao encontro De alguém que você não conhece Por que isso? Deus está falando comigo Que vai revelar A coisa essa aqui E pra você dizer Que não é da carne É do Espírito Vai ao encontro De você alguém Que você não sabe Nem quem é Você não sabe Nem quem é E é Deus Que está te enviando Pra dizer Eu ainda Realizo sonhos Abraça essa pessoa Vai Ministrando a vida dela Deixa Deus te usar Pra renovar Deixa Deus te usar Pra curar Deixa Vem comigo Vem 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 Xenar, abate, camarada Baixere, camarada E novo De camarada Basta Seja renovado, filho Seja renovado, filho Agora, agora, agora Agora eu profetizo em nome de Jesus Vai, vai, vai Profetiza 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 E profetiza sobre esse plato De ossos ciegos Essa pessoa tem escritura Profetiza Profetiza Seja curado agora Sarado agora Seja renovado agora O altar da sua coração Adore 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 Filho Filha Volte ao altar da adoração Volte 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 Volte